Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos aqui no meu canal trazendo mais um conteúdo pessoal, então já estou por aqui mais um dia, vou levar Totó para passear e para você que é novo aqui no canal e cado para quedas nesse vídeo, já faz o seguinte para não perder nenhum conteúdo aqui do canal pessoal já clica aqui embaixo, já se inscreve, não esquece de ativar o sininho para receber todos os vídeos novos que chegar aqui na plataforma e para você que já me acompanha aqui no canal, é um prazer ter você aqui novamente, sejam todos bem-vindos então, bora lá para o vídeo, mas antes disso, roda a vinheta e olha só pessoal, estou por aqui, mais um dia, segunda-feira, início de semana bom dia a todos, olha só, a Pia ali me esperando, cheia de louça vou agora levar Totó para passear e acompanhar aí o dia-a-dia de Carlos Silva, então bora lá gente e olha só gente, já estou por aqui, Duli está ali, já comeu bastante manga gente esses cachorros daqui amam manga gente, cortadinha na faca eu digo, mãe dá a faca para o cachorro comer manga, se ele soubesse usar a faca gente não ia ficar nenhuma manga no pé, nem no chão, porque eles amam manga a casinha dele ali gente, ele ama dormir nessa casinha e bora lá comigo gente, Totó está aqui aperreando para ser solto vou fechar aqui a porta, olha só as bananas que vai conseguir hoje bem docinha gente, a Tolino está ali dentro de casa andando e a Pia me esperando já já, para eu dar uma geral nela a coragem né, tem que ter coragem, eu mesmo, eu não sou muito fã do lava-luça não gente eu não gosto muito, mas quando eu estou com coragem eu lavo vou pegar Totó aqui ó, para levar para passear, que ele está latindo eu não vou soltar ele por causa do roçado gente, que o pai acabou de cavalo a gente plantou feijão aqui, feijão preto depois está plantando feijão macaça em outras partes aqui do ciclo, para estar naquele pedacinho que ele está limpando e se a gente soltar os cachorros gente, eles fazem a festa nos canteiros eles cavam demais, aí é melhor ficar amarrado gente porque não tem que aguentar né, o agricultor que planta para o animal vir destruir não vale a pena né, principalmente galinha também e o pai já está por ali ó dá bom dia pessoal pai bom dia pessoal, estou aqui para comer mas já deu uma chuvada ontem, então foi o dia todo de chuva já é inverno, graças a Deus como vocês viram, saiu bastante Tanajura eu gravei aqui a receita da famosa farofa Tanajura para vocês aqui no canal e bora lá gente, levar Totó para passear, que ele está aqui uma perda, olha o outro querendo ele também é assim gente, quando solta um outro, fica querendo também bora lá Totó e olha só gente, as piabinhas, como estão bonitinhas, estão aqui dentro já tem 14 piabinhas aí gente, para dar de conta dos martelos e olha o dia como está legal hoje Totó tem uma força gente, olha ele puxa a pessoa mesmo olha as plantinhas, como estão bonitas ó, jardim aqui, Jubileu está ali ó ó Jubileu o galo e Gerald está lá para dentro gente, Gerald está machucado aconteceu um ataque ontem, ontem pela manhã o cachorro atacou Gerald, Scooby do nada gente, o cachorro abucanhou o pinto e morda a cabeça dele gente o bichinho sangrou tanto, ele está ali tentando se recuperar calma Totó tentando se recuperar e com os olhos inchados gente depois eu vou mostrar para vocês, para vocês verem como ele está o bichinho, já botei água oxigenada nele para limpar as feridas e ele está lá tentando se recuperar bora lá pessoal, levar o cachorro para passear né gente e o dia hoje por aqui está assim gente, o céu bem nublado ó e bora lá pessoal Eliaba ainda está dormindo já já ela aparece por aqui por casa olha só gente, quando vocês conhecem a manguita olha como dá bastante bora Totó para gigante bora lá levar a Totó para passear Totó ele é tão alvoroço ele tem um alvoroço tão grande para correr que ele fica puxando a coleira e fica assim cansado gente aí quando ele para aí volta tá vendo ele quer correr, correr, correr bora lá Totó olha o cacto ali ó como está bonito vou mostrar para vocês lá na frente e bora lá gente passear dar uma volta para dar uma voltinha a gente vai até ali em cima e volta olha a roça como está bonita o limão ó para vender gente esse limão aqui é laranja enxertado laranja poca olha só as as macaxeiras como tão bonita plantação de macaxeira a maniva ó minhas palmeirinhas então estão plantadas aqui também tem um aqui outra ali e bora passear né Totó né Totó Totó ele dava muito trabalho gente mas agora ele se acalmou não dá mais trabalho graças a Deus está mais calmo porque antes ele bora antes ele dava muito trabalho quando se saltava ele comia as galinhas era um cachorro raposa mas agora ele se aquietou agora ele está mais comportado e Scooby depois de velho vindo dar trabalho tá vendo gente comer as coisas Scooby nunca foi pegar os bichos e atacou Gerald bora agora a gente vai descer por aqui gente ó pelo caminho que vai para minha casa bora lá aqui pela macaxeira bora Totó quer cagar aí quer cagar vai já passeou vai para dar um cheiro lá na grama para ver se ele quer cagar bora olha Scooby onde está aqui ó um sem vergonha farredor de arte bora sai Scooby esse aqui pessoal esse branco aí que atacou Gerald esse nojento olha quem está por ali gente olha olha quem está por ali Eliabe olha para dar bom dia a vocês olha quem está por ali né Eliabe dê bom dia pessoal dê bom dia gente como é que vocês estão? liga tudo bom? tudo bom? conversa com o pessoal o pessoal entende uau vem para a casa de vovó olha o pessoal com a chave na mão da casa dele brinca e olha só gente girei aqui a câmera né para falar um pouco com vocês olha ele está aqui comigo né Totó está por aqui estamos aqui embaixo do jardim ó olha só como está o pé de hortelã que a gente plantou ó aqui em cima está bem bonito as outras plantas também daqui estão bem bonitas e bora lá né levar a Totó aqui para ir para a grama calma Totó e olha só é folgado bora Totó ali bora e olha só gente pai agora vai encamar esse lado aqui ó tá vendo? ele vai encamar esse lado aqui ó já plantou eita Totó puxa a pessoa com a força vai encamar esse lado aqui ó então bora lá gente vou desligar aqui o vídeo vou botar o Totó lá no canto dele e já já eu volto e olha só pessoal já coloquei Totó ali amarrado já fui passear nele vou mostrar para vocês como está o Jared o bichinho está aqui gente ó nessa caixa porque até jubileu mesmo a arenga coelha não entendo né que ele está doente aí vem a arenga coelha ó olha como é que ele está gente eu estou aqui com uma chupada de cana de novo com essa alergia ó gente ele está com os olhos inchados do ataque e mordeu a cabeça dele ele está por aqui se recuperando ele fica em pé gente eu vou mostrar para vocês vou botar ele aqui olha só ele fica em pé ó vou mostrar para vocês ele fica em pé ó ele está tentando se recuperar gente por causa da mordida acho que a cabeça dele está muito inchada aí quando desinchar mais eu acho que ele vai conseguir se recuperar né se Deus quiser vai dar tudo certo gente porque é só Jeová para ajudar ele porque a gente faz o que a gente pode né a gente entrega nas mãos de Deus e ele cuida olha só o bichinho não está nem comendo o cara está com a boca inchada aí está deitadinha aqui ó bora lá né vamos fazer ali uma colheita né Liabe vamos colher o que? que eu disse a tua ainda agora couve vamos colher o couve e onde é que tem couve Liabe? na barragem na barragem tem mais não é lá na horta onde é que é a horta? ali? tem certeza? olha só gente já varri aqui o quintal ó tudo limpinho e organizado né que é muito bom e bora aqui na horta deixa eu mostrar para vocês como está indo o andamento da nossa horta né Liabe? olha só a nossa horta já tem giló orégano plantamos aqui tomate cereja pimentão e olha aquele tomate cereja ele está bem feinho ó pimentão e o couve gente que a gente vai estar colhendo olha como estão buitando as folhas do couve vou mostrar para vocês olha que maravilha gente olha só o nome a fruta que não Deus me livre eu não como essa fruta ou fruta fedorenta e eu plantei aqui gente além da cebolinha plantei aí esses pés de amora por aqui gente então eu vou pedir para ele gravar aqui a colheita do couve né Liabe? tu grava para mim? então bora lá e o resultado foi esse gente o Liabe não quis gravar porque ele está cansado e bora lá colher o couve gente olha como está bonito essas folhas de couve bem verdinha ó dá um refogado bom olha aqui também gente colhei aqui ó segura segura o Liabe já está ali segurando o couve né Liabe? ó mais aqui ó puxar em casa tem que lavar bem ó colheita aqui do couve bota em cima do outro pronto junta aí colhei aqui o resto aham falta só aqueles pés lá olha só gente fazer suco verde para fazer refogado farofa a receita que você imaginar aí com couve dá super certo bota aqui ó bota em cima desse aqui bota em cima desse bota aqui em cima desse menino tanta ajuda gente como atrapalha olha só olha só criança né então bora lá tirar aqui ai 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 pronto pessoal voltei aqui com a colheita de couve ó para o almoço então já vamos ter um couve refogado hoje por aqui né graças a Deus da nossa colheita deixa eu mostrar para vocês como estão como estão o pimentão gente olha só gente como está o pimentão todo florido já tem um aqui gente olha olha o tamanho desse bem crescido também tem outros aqui ó olha esse pequenininho são pimentão verde gente então bora lá vou levar essa vou levando essa colheita de couve para casa gente agora e esse foi o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui um pouco da minha rotina é estou tentando organizar ainda conteúdos bacanas para trazer aqui para o canal então já se inscreva aí para não perder nenhum e se você gostou e gosta de acompanhar meus conteúdos aqui e quer me ajudar já clica aqui no joinha para deixar o seu joinha no vídeo e compartilha também pessoal até o próximo vídeo gente fiquem todos com Deus e até breve se Deus quiser valeu pessoal tchau tchau tchau